Joga demais, tipo, tô impressionado, assim. Depois eu vou assistir só lá e falar pros meus amigos que aparecem lá e... Tá porra! Que que é isso? Gente, que que é isso? Pai, que são 14 anos, cara. Calma aí, já. 21. Tá jogando, né? Quê? Ba, aqui, tá jogando a Frank Roya. Claro! Boa, hoje é da persona. Ai, 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 ai. Vamos outro, catch. Não, 12 não, 12 não, 12 não! Eu tenho outro. Quem vai patrocinar uma Ritz? Solto. Solto, vai comprar um canal. Três, três, agarito. Tem cara aqui dentro da fábrica também. Ó, eu vou te atacar o outro, cara. O que? porra como é que não caiu rapaziada agora tu caiu nessa merda valeu vinicius Abreu! Vem fomez! ID 3361, 0575. Suave Vinici! Paro de tudo com aquel lugar, mano. Tamo junto Vinici, valeu. Obrigado pela presença aqui. Cala no menos e os caras entra sempre aqui. Então, dá um like pra você. Eu vou pingar a senha, cara. Ah, mano, se der, sei lá, tô seguindo... Vingar a Emri e o Vitória pela energia. Já é. Vira a fã, Flamengo, que é minha fã, bora bater vizinho aqui, fã. Bota muito pouco, tem 5k na live aí. Agora entrou a SS, hein? Pega um bagulho pra viver aqui, cê me põe, rapidinho. Não moro, não moro. Pode equipar, família. Não gosta de jogar de lança, não. Não joga de lança, não joga de lança. Voltei, tropa. Voltei, mena, tá forte. Homem já pulou, morrendo, papaxota. Tá indo geral brasileiro, hein? Caraca! Ô, Fak, esse aleatório tá maluco comigo, fã. Que isso? Batei 16, fã. Batei 16, fã. Caralho, combadão. Rapaziada, acho que perdi. Tô viram? Os dois tá lá ainda. Tem que chamar legal. Tô muito top, cara. Tô muito bom. Ha, ha. Despeita, caralho. Foi um prazer com você, meu Deus. Tamo junto, família. Caralho, matou muita gente. Cara, batei 19, fã. Ah, mano, que carro dos infernos, mano. Ô, seu carrinho corno, viado, mano. Mano. Mano, na moral, velho. Eu tenho que destruir carro, mano. Mano, subir um carro, mano. Eu vou destruir de uma tal forma, mano. De tal forma, mano. Que eu vou repitar esse barulho até me rir, né, mano. Vou até tirar, mano. Tanto ódio quanto esse carrinho. Não tem um tipo de lurясos. Pode ficar na hora, mano. Queza quanto a�ascula. Não temかった uma man Goodbye. Foi num.. Claro que só disse que era um parede nisso. Qualquer coisa. Ah man, iscrição. Aqui é um airport. Rilo que oUUum. Tô tanto. Ô, louco, Racha Olha o que você fez com o homem Ô, de novo Volta, volta lá de novo Vai deixar salvar, Racha? Você vai deixar salvar? Esse Racha é o cara da estratégia, mano Mano, olha O cara que mais segura ponto no mundo Olha lá, Racha, olha lá, Racha Olha outra aí Ai, meu Deus do céu Não foi mais de mais na terra Não, aí eu acho que foi bacilo, mano Ainda falei pra você Não volta não que dá ruim Oi, esse baque não tirou de um Porra, primeira Para de gritar no chão Essa granadinha Oxe Vai dar pra me matar a parântia não, Baco Sai comigo, hein Porra, caiu o clock, caralho Ele falou que ele não acredita Que é a primeira vez que alguém liga pra ele Porra, porra, tá com gelo, meu filho Velho, vem me ajudar aqui que eu tô sentindo Me ajudar o caralho, tá cheio de cara aqui Tu quer que eu te ajude É, uai, pertei Caralho Ah, porra, caiu Vou morrer, vou Vou morrer aqui Respeita o pai Respeita o pai Que o pai tá chato, meu Ah, não acredito, velho Não acredito, mano Eu vi, mano Eu vi a mina Ah, velho Já pulou Vítei, velho Vítei, velho Vítei dois Eu tô sem arma ainda, velho Tô sem arma Calma, velho Calma Vítei três Boa Calma Vítei aí em cima Pata Boa E aí, girão Calma aí Vou chegar Pilar Pilar Caiu Ela, kit Toma Vão me tu Se não é eu, mano Se não Tô no dia, ó Será o que é aí? Fábrica? É só lutear Lutear, caraca, eu vou atrás dos caras agora Cara na garagem Puta que pariu, viado Puta que pariu, cara Vai tomar no cu desse jogo desgraçado Pog da porra Porra Pog desgraçado, cara Hoje não é meu dia não Quer conhecer a transmissão e ir no suit novo? Não, viado, não, não Não, não, não Não, 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 senhor Vou morrer se tiver arma ali Pega safe, tem, tinha arma Pega safe, tomou bala Ao soco, o Rassan Ao soco, o Shazan Cuidado com o suado, Shazan Acelera aí a goma Aí é a casa da STS Aí é a casa da STS Mas o Zelda falou, pera aí, não é meu Aqui é a casa da STS, sapo Misericórdia Que que é isso, meu amigo? Aqui é a casa da STS UAH! . . . . . . É... Já vi ele. Gai... Nossa, clipe, família! Puta que pariu, que capa, véi. Toma! Toma! Ah! Clipa, meu parceiro! Clipa! Vem me dar a rajada aí! Despeita que o pai tá chato! Tudo fraco! Vem me dar a rajada aí! J.R. Viu, Tuzão? Viu, Tuzão? Buguei todo! Chupa! Chupa! Deixa o like, gente! Pelo amor de Deus, mano! Deixa nem um boia desse! Vocês não deram o like, mano! Vocês são muito desubildes, mano! Vocês são muito desubildes! Cagou nada! P strata, mano! Tvoam! Facebook, Prata, man! Eu já estou aqui na parte. Vou te ens! Eu já estou aqui em Kathleen. Tomei que printer. Ah, eu vou под europas. Todo mundo inteiro nos enviro. É bom portar, né? Então, isso fará. �oleiro평ai, pessoal 15hg! Eu vou te ensinar sempre. Essa UAV¥¥¦! Ele estar tirado conta,